E aí pessoal, mais um vídeo do Por Falar em Correr está começando Vamos falar de um fato que aconteceu num treino longo que eu estava fazendo Era fim de semana, um sábado, correndo, tranquilo, pelas ruas da cidade, fazendo longão Colocando quilometragem aí no mês, na semana Estava lá, num ritmo tranquilo, num trote, sem grandes preocupações Olhando a paisagem, tem a ponte Ercílio Luz aqui, tem o sol a colar, o céu, que coisa mais bonita Vai correndo, sem preocupação, sem grandes distrações, prestando atenção no trânsito Com duas camisetas, uma de manga comprida e uma de manga curta Porque estava um pouquinho mais frio De repente, já deve ter acontecido com vocês E você está correndo, vem um bicho, um ovni, um objeto voador não identificado Não sei se era uma abelha, se era um inseto, se era uma mosca, eu não sei Normalmente ele vem na sua direção, porque você está indo, ele está vindo mais rápido Está voando, ele tem a graça de ter asas E ele vem e bate em você Às vezes pode vir na sua boca, não sei se já aconteceu com vocês Pode vir no seu nariz, no seu olho, na sua cara Ou bater no seu braço e sair e continuar a vida A gente segue correndo para onde a gente estava indo E ele, não sei né, se ele continua voando Ou se esse impacto pode causar algum problema Mas é isso que, estava eu lá no meio do meu treino De repente, esse bicho vem Ele bate na minha camiseta Só que eu estava com duas, lembrem? Uma de manga comprida, por baixo E a de manga curta, por cima E ele não devia ter carteira de motorista ou brevê para pilotar por aí Ele veio desgovernado, bateu no meu pescoço E entrou na camiseta E eu estava com o que? Com as duas camisetas Então ele ficou entre as duas camisetas E esse bicho, que eu não sei se era uma moça, uma abelha ou o que Ele ficou voando, ficou batendo aqui Porque ele não conseguia mais sair E eu ali no meio do meu treino Já tinha passado quantos quilômetros? Uns 14, 15 Pensei assim Putz, e se for uma abelha? O tecido da camiseta não é tão grosso Vai que a abelha fica ali muito enfesada E acaba, né, fazendo alguma coisa Vai que ela está toda perdida ali Fica com medo Solta aquele ferrão Se fosse uma abelha, né Pega, passa por essa camiseta Por esse tecido, fácil, fácil Aí naqueles milissegundos que passam ali Eu pensei assim Bom, se está aqui Eu tirei a camiseta de cima A de manga curta E comecei a abanar ela, sabe Bater, 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 bater E eu continuava correndo E ia batendo, né E eu estava ouvindo ainda o barulhinho daquele Batendo na camiseta E eu pensei assim Puta merda Esse bicho que eu não sei o que é Não vai conseguir sair Meu Deus do céu Ele não sabe dirigir Não sabe voar por aí E não sabe sair da minha camiseta Aí eu vi que daquele jeito Não estava adiantando O que eu fiz? Bati um pouco mais forte E virei a camiseta do avesso Quando eu virei a camiseta do avesso Continuei, bati mais um pouco E eu não ouvi mais o barulho Não sei em que momento o bicho se foi Em que momento ele caiu Se ele está vivo Se ele sobreviveu Eu espero que sim Porque eu não gosto de matar esses bichos A menos que seja uma ameaça Tipo uma barata no quarto Então assim Não durou muito tempo Quando você está na situação Você está pensando Pô, onde é que está o bicho Batendo a camiseta Tira a camiseta Tem que continuar correndo Ainda mantenha um ritmo legal Tem descida Tem carros vindo Parece que passou tipo 10, 15 minutos E na verdade deve ter sido Se for um minuto Foi muito Eu sei que daí Depois ali Que eu não ouvi mais o barulho Coloquei a camisa do lado certo de novo E vesti E segui meu caminho E até agora Até hoje Talvez eu nunca vou saber Exatamente que tipo de bicho era Mas deu tudo certo A princípio não era uma abelha E se foi Ela não usou o ferrão Então ficamos no terreno Das hipóteses Não sabemos o que foi Imaginamos que talvez Não seja abelha Mas era um objeto Voador Não identificado Ou não totalmente identificado Porque era um desses bichos aí Que voam Entrou na minha camiseta Fez o treino Ter um pouco de emoção Naquele momento Aí depois A vida seguiu Comenta aí se já aconteceu com você De vir um inseto Uma bola Um drone Sei lá Esses objetos voadores Não identificados Que as vezes a gente consegue identificar Se já veio ao seu encontro Curta esse vídeo Para nos ajudar Se você gostou Se você não gostou Enfim Mas curta Se inscreva no canal Se ainda não estiver inscrito Porque isso nos ajuda também E siga o Por Falar em Correr O podcast Nas plataformas disponíveis Pode ser na Apple No Google No Spotify Mas siga lá E escute Isso nos ajuda Bastante Um grande abraço Para vocês E tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí